Rua Tocantino, feira aqui em São Bernardo, moramos, a Marginal já tá aqui, se reunindo pra fazer o... pra cometer o crime já, ó E aí, rapaziada, Nerd falando, começando mais um vídeo, galera, aqui em São Bernardo, Avenida Hood Ramos, ó Já começando com esse item aqui, ó, Ferrorama, galera, ó, XP 1500, ó, esse era o top Item sensacional, galera, ó, a feirinha já tá começando, galera, ó, amanhecendo E se você gosta desse tipo de vídeo, galera, já deixa sua inscrição e deixa o like, galera Vou pedir pra vocês também ficarem até o final do vídeo, que eu vou mostrar os itens aí da caçada, galera, ó Feirinha começando, é isso aí, galera, São Bernardo, bora pro vídeo, galera Ferrorama, ó, rapaz que é milzão, ó, milzão, ó, tá com manual Tá completinho, ó, as casinhas, ó, locomotiva A caixa tá bem detonada, aí passaram fita, mas o berço aqui tá legal, ó, por dentro, ó, tudo no plástico Milzão Os vagão, ó, locomotiva Aí, ó, brinquedos estrela, galera Topzera, hein Item sensacional esse aqui, ó Eu nunca tive um ferrorama, ó, esse é um item que eu gostaria muito de ter na coleção Mas, infelizmente, o precinho não ajuda, né, galera Mas é isso aí, ó, vamos continuar a caçadinha aqui Aqui em São Bernardo, galera E aí, galera, quem lembra, mano? Ó o que toque, ó Bem maneiro, ó Tá os dois aqui, ó Ó, o negócio da pilha tá bem A caixinha da pilha tá bem inteirinho Bem maneiro, galera, ó Piu-piu grandão, ó Tá tendo Piu-piu grandão Muita coisa boa aqui, galera Ó, no chão, ó Bonecão de 30 centímetros Ó, tem mais aqui, ó Ferrorama ali, ó Tem mais aqui também, ó A partir de 5 reais aí, ó A partir de 5 reais Esse rapaz sempre fica aqui na esquina aqui Sempre tem muito brinquedo aqui, galera Então, uns precinhos legais É isso aí Mascarazinha do Bubble Bee Também topzera, ó Bem maneiro Ó, quem precisa aí de balinha pras Nerf, ó Também tem, ó 12 reais, ó McDonald's também, ó Aqui tá misturado com o Pantera Com o Eternos Mini crack, ó Mini crack, ó Esse aqui é difícil, hein Também tá sensacional Esse aqui eu não sei de onde é Festival Gulliver Personagens Ó, galera Os índiozinhas Da Gulliver, ó Um saquinho Remem também, ó 12 reais Esse aqui é de plástico Tem uns que são de ferro Esse também tá legal Ó, ó Ó no chão aqui, ó Power Ranger, galera Esse vira-cabeça aqui Tá sem o braço Esse aqui, galera Eu acho que é o original Eu tenho certeza Maginex ali também, ó Os default Tá bem Tá forrado ali também, ó Os veículos também Ó aquele Homem-Aranha ali Deve soltar alguma Alguma coisa ali, ó É isso aí, ó Bastante coisa O rapaz tá montando aqui ainda Vai até lá também, ó Esse aqui dá um trabalhão de montar E tem desse lado também, ó Vamos ver se depois a gente vem aí Pra mostrar mais alguma coisa aí Pra galera É isso aí Aí, galera Pra quem tem dúvida aí, ó Rua Tocantini, ó Feira aqui em São Bernardo, galera Ó A gente já tá na área aí Ó o caveiro ali, ó Ó o tio que guarda nosso espaço ali, ó Já tá no pastelzinho ali Aí, ó A chave também aqui, ó Já pegou uns bonecos loucos aqui, ó Aí, ó E a galera tá aí, ó Já tá montando a galera Já tá amanhecendo Aí, ó Vamos Vamos passar ali na banquinha do Gil, ó Vamos ver o que que O que que ele tem de De bom ali, mano O Gil O Gil é parceiraço Nossa aí Tá sempre aqui na feira Aqui com a Com a banquinha dele, né Vamos ver aqui, ó Sem cortar nada, hein Já vamos chegar aqui, ó Olha, ó Já tem coisa boa aqui, hein Aí Olha esse Diorama aqui, ó Dos Dos Marginal Aqui, ó Olha a motinha Isso aqui era uma motinha da Barbie Ele personalizou Galpão Sensacional O Gil faz essas coisas bacanas aí, ó Cabecinha do Do Fred Não sei Aí, ó Os Marginal já tá aqui, ó Se reunindo Pra fazer o Pra cometer o crime já, ó Bem maneiro, ó Olha a McDonald's também, ó Coleção nova essa aqui, hein A antiga é mais legal Mas também não tá feio, não É isso aí E aí, pessoal BB8, ó Se tem aqui não é Eu não encontro fácil, não Mas Essa semana eu já encontrei Uns três dele, mano É, ó Bem maneiro aqui, ó Aqui é o Samuel Fica do lado do Gil Aqui, ó Eles também Faz uma parceria aí Os dois Isso aí tem bacana, ó Olha esse Playmobil aqui, galera, ó São dos novos, ó Mas Bastante legal, ó Quem curte o Playmobil, ó Esse aqui é do antigo, ó Esse é do antigão Só coisa boa, galera É isso aí, ó Space Jam, galera, é Isso aqui é os Mini mesmo, ó Pequenininho, ó O Michael Jordan ali, ó Do Avatar azul, ó Olha esse homem de ferro aqui, ó Isso é louco Sem a máscara Aí, já tô derrubando, hein, galera Eita Já arranquei o rabo ali do Do Rocket Vou fingir que não viu Depois o Gil se lasca aí pra arrumar Ele é mau E a gente? É mau também Isso aí, galera Olha aí, galera Esse gatinho aqui, ó Isso aqui engana, hein Muito maneiro, ó Parece de verdade, ó Olha, ó Vai cair aqui Vou pôr aqui, ó Olha, ó Olha que louco, galera Bem maneiro Isso aí, ó Olha aí, pessoal Na bagaceira aqui, ó Aqui é 3x10, ó Dos pequenininhos Olha aí, ó Princesa, ó As princesas aqui é maneiro Olha aí, ó Só dá um Uma olhada aqui, ó Aqui tem que Perder um tempinho aqui, galera Tem muita coisa legal Olha aqui os O store Aqui mais um Isso aí Enquanto isso Na sala de justiça E aí, rapaziada Nerd falando Pessoal, vou mostrar os itens Da caçadinha de hoje, galera Pegamos bastante coisa aqui, ó Esse daqui eu não lembro o nome Mas é bem maneiro Olha aí, ó É bem top Ele tem um imã aqui no meio, ó E ele parte, ó Olha aí, que maneiro Olha aí, ó Tem Pantera negra, ó Scooby-Doo Marcha e urso, ó Sensacional, ó Sensacional, ó Mais Pantera Pantera tá cheio aqui, galera Olha esse aqui, ó Agnes, mano Com Unicórnio Bem maneiro, ó Turma do Chaves Cluto Olha essas motinhas aqui, galera, ó Itemzinho top demais, hein Tem duas grandes Duas menorzinhas Tudo de ferro, galera, ó Isso aí tem top aqui na banquinha, ó Coleçãozinha da Era do Gelo, ó Maneiro demais, galera E eu vou mostrar aqui também os itens da nossa banquinha, ó Tem bastante coisinha aqui, legal, ó Quem tiver interesse, galera A gente tem um grupo de WhatsApp E... Quem tiver interesse é só chamar lá no Instagram Eu vou deixar o link aí Na descrição A gente tá montando ainda, ó E é isso aí, galera Quem tiver interesse chama lá no Instagram Que a gente adiciona Lembrando que a gente tá pegando só Comprador, galera Eu vou pedir pra vocês seguirem também Nos nossos canais parceiros O link tá na descrição, galera Então é isso, galera Beijo, abraço E... Tchau 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 Tchau